Bem, a primeira água acho que é marrom. Marrom é suja, suja, suja. E agora não. Agora já tem uma vaquinha aqui produzindo leite. É a vaquinha que está produzindo leite na torneira. Dê uma olhada no que a vaca produziu hoje aqui na torneira. A vaquinha da Sabesp. Essa é a água que a Sabesp está sonhando aqui em São Paulo. Ou é suja ou é leite.